No Rio Grande do Norte, o pai entregou o próprio filho à polícia por usar a moto e a roupa dele em assalto. Marcelo Espíndola, boa noite mais uma vez. Boa noite, se quer amigo, é isso mesmo. O pai denunciou o próprio filho para a polícia em Ceará Mirim, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. O que acontecia? O pai era mototaxista, usava então a moto para ganhar o pão, mas o filho não quis seguir o exemplo. O filho então passou a pegar o uniforme, a farda do pai, a moto do pai, para roubar, assaltar as pessoas. E a câmera de segurança mostra ele assaltando umas dessas pessoas, se queira, um flagrante desta câmera mostrando a cena. Ele foi denunciado pelo próprio pai. Olha que situação, o pai tendo que levar o filho para a polícia. Estava usando aí o uniforme do pai, a moto do pai. A polícia localizou ele, ele confessou que assaltou mesmo essas pessoas e várias outras. Nós não temos informações, a polícia não informou se ele foi preso, apenas disse que tomou as medidas cabíveis. Olha aí, levando a bolsa, leva a bolsa da mulher. O pai está on, se queira, o pai está on. Olha aí, denunciando o próprio filho. Imagens aqui de Ranieri Salles, o Batatinha, apoio técnico do Tufão. Eu volto com você, se queira. Quem está on é o filho, né? Está on ligado, dando choque em todo mundo. Rapaz, é muito cabra safado. O pai usa essa moto para trazer o pão para dentro de casa. Aí, para sustentar, inclusive esse vagabundinho. Ele usou a moto e a farda do pai para meter assalto. Agora, que Deus o livre. O pai, no outro dia, sai para trabalhar. Uma vítima dele, foi aquele rapaz. O sujeito mete uma bala. Matava o pai. Isso é um malgente. Isso é para droga. Você quer apostar comigo? Isso é para vício. Maconheirozinho safado, maconheiro. O pai dele foi muito macho. Igual aquela mãe. Você, rapaz, cadê agora? Quem vai levar sou eu. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então, não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofó, história. Mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. �e 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 8 6, 8, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 12, 13, 15, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 48, 20, 20, 22, 15,! Obrigado.